Fala galera, beleza? Aqui quem fala o jogo amanhã é o Matos e eu estou recebendo mais um vídeo para vocês. Mais um vídeo do Planet Coaster passando pela carreira do jogo. Antes de começar o vídeo, se você é novo, caindo para aquedas ou já acompanha o canal no Té Distrito, o que você está fazendo aí? Aventa para se inscrever no canal, e assim que se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho e deixe uma capção toda, porque assim que sai vídeo novo no YouTube vai notificar, beleza? E lembre, você que chegou anunciado já deixa o like, curtiu, gostei, como preferir chamar, e se possível compartilha o vídeo para as pessoas possíveis, tá? Porque assim que sai vídeo novo no YouTube, é... é... Porque assim vai estar me achando muito, beleza? Bom, para quem viu o meu episódio anterior, eu já estava no cenário de volta do abismo, tá? Esse episódio vai continuar, beleza? Então vamos lá, clicar em jogar, volta da carreira, e vamos continuar. Lembrando a todos, tá? Que minha site vai estar na descrição do vídeo, tá? Que é o Twitter, o Instagram, a paz Facebook e o grupo Facebook, tá ok? Me sigam por lá. E uma dica que eu vou seguir no Twitter, tá ok? O Twitter é fixado no meu perfil, é útil de sair no canal, tá? Então você tem que fazer um serviço novo atualizando para vocês, tá ok? Olha, não tem grupo Facebook que eu falei, então ok? Eu não assisti o grupo Facebook. Eu vou dar um corte aqui, quando terminar de carregar, já volta, tá? Bom galera, voltamos aqui, tá? Eu preciso falar umas coisas com vocês, tá ok? A primeira coisa é o seguinte, tá? Eu... Eu não tenho tanta atividade, tá? Se você percebe que as coisas estão um pouco diferentes, porque o que eu fiz, tá gente? Eu... Quem viu o episódio anterior, sabe que aqui a montanha-russa, né? Quando tava meio... Quando se fala, meio... Pela metade, sabe? Né? Essa construção. Então o que eu fiz? Eu completei, tá? Eu completei aqui o coisa. E eu também afeitei e fiz uma tela, tá? Pra fazer tipo uma estação de... De brinquedo, tá? Botei arroz, enfim. Botei umas árvores, tá? E basicamente isso, tá ok? Não fiz tanta coisa, tá ok? Só pra completar mesmo, eu botei uns... Como se fala? Uns matinhos, tá? Nada demais, tá? Só pra ajudar a gente a completar, beleza? E foi basicamente isso que eu fiz do último episódio pra esse, tá ok? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Se eu não botei mato em cima do fogo... Não, tá certinho, beleza. É isso. Porque esse aqui, quem vira, precisa ter ouve que a gente... Botou esse efeito aqui de fogo, tá? Deixa eu fazer o seguinte... Beleza. Só tô meio que completando aqui, tá gente? Nada demais, tá ok? Então, se bora, tá? Então, o que eu vou fazer nesse episódio, tá gente? Vou botar mais brinquedos, obviamente, tá ok? Não vou conseguir muito tempo porque... Não tenho muito dinheiro ainda pra construir, tá? Do objetivo, beleza? Então, deixa eu ver aqui. Vai ter que... Falta pouco pra gente conceder esse valor do parque, tá? E se mora, tá ok? Então, deixa eu ver como tá os empréstimos aqui. Tá, a gente pode pagar esse... Mas não vou pagar agora, tá? Vou deixar um pouco mais. Eu tô com bastante dinheiro, então não é problema. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou espantir pra cá, tá? E vou fazer isso aí. Espera aí. That's a shuffle. Acabamos de conseguir a primeira estrela, tá, gente? É, quando tu tava aqui, consegui a primeira estrela, que era pra alcançar aquele valor do parque, tá? Então vamos lá, vou começar a expandir pra cá, beleza? Tchau! Bom, galera, eu construí a montanha no citão, tá? Pra adiantar isso, beleza? Eu vou botar pra abrir já já, e esteve, eu acredito que esteve tá completando esse desafio, tá ok? Tem que esperar aí, deixa eu ver os resultados de teste, tem que testar, beleza? Enquanto, vou deixar juntando um pouco de rei pra poder a gente, como se fala, a gente... Cumprir esse objetivo, tá ok? Então... Tá mais uma estação? Porque só uma não vai dar muito certo não, tá? Tá mais devagar, beleza? Então... E aí, vocês já conseguiu o valor do parque de 600 mil também, tá? Então, vamos esperar a gente lucrar mais um pouco aí, e a gente feita pra tematizar o brinquedo, tá? A montanha russa no caso. Porque é mais uma fonte de renda pra gente também, tá ok? Então... Eu falei, ah, vou construir logo isso aí, tá? Conseguimos as estrelas de prata também, tá? Eu não vou completar esse episódio, tá ok? E pelo menos eu não espero completar esse episódio, tá? Então, já duas estrelas. Eu vou deixar agora rolar isso aí. Então, vamos lá. Beleza? Agora vai... Tá, pronto. Agora tá bom. Então eu vou pausar agora. E eu vou botar o... A fila aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Pronto, galera. Já tematizei aqui a montanha russa, ok? Construí e tematizei aqui um pouco. Botei um pouco de tema de faroeste, tá? Nada grande de honra, pelo menos alguma coisa. Porque aí precisa subir muito esse lucro, tá? Então, já tendo duas montanhas, vai ser maravilhoso isso, tá ok? E aí, basicamente, bota algum brinquedo aqui, aí a gente vai vendo, tá? Então, deixa eu ver o que a gente tem aqui. É, não tem muita coisa também. Então, a gente vai pesquisando ao longo do tempo, tá? Eu não vou botar pesquisa agora, porque eu não tô com muita pesquisa, beleza? Deixa eu ver o que tem. Tá. Bom. Então, eu acho que basicamente o vídeo vai ser isso, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar com vocês, tá? Mega importante. Live todos os dias, tá? Por volta de 8h30 da noite, lá na Twitch, tô ok? Provavelmente, nessa série, sem faltar ver esse vídeo de tempo, tá jogando lá, tá? É... Volta de 8h30 da noite, tá ok? É diferente, é... Não é bem diferente, tá? Vocês podem estrenar no começo, podem achar que... Enfim, tá? Mas vão curtir bastante, tá ok? Com certeza, tá? No início, eu era que nem vocês, tá ok? Quem não assiste, tá ok? Então, fica essa dica pra vocês lá, tá? Me acompanharem por lá, beleza? O link vai estar na descrição do vídeo, tá? E eu acho que é isso. E outra coisa também, o Padrim, eu após, tá ok? O Padrim após, basicamente... É uma forma de vocês me ajudarem mensalmente, tá? Como se fosse uma assinatura de uma Netflix, as coisas... Mas a gente pode cancelar com o comento, sabe? É tipo isso, basicamente, tá ok? E é uma forma de vocês me ajudarem mensalmente, tá ok? Porque se depender de visualização... Tanto da Twitch, quanto aqui, tá ok? É muito pouco, não dá pra viver disso, tá? Então, é... Diz que os YouTube, os streamings que vocês ouvem, né? Vejam e tal... Diz que a gente tá vivendo, tá ok? Isso ajuda mensalmente, beleza? Bom, galera, eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou ter que construir de Xeraton, ok? Galera, tá reclamando de Xeraton? Então, eu vou fazer isso agora, tá? Então, pra gente já tá trabalhando de novo também, beleza? Então... Bom, botei bastante lixeira aqui, tá? Eu espero que a galera agora não reclame de lixeira... Porque pelo amor de Deus, né gente? E deixa eu ver aqui os preços... Tá tudo ok, tá? Por enquanto eu não tô precisando alterar os preços... É, aqui eu vou ter que baixar um pouquinho... Vou botar 14.50... E aqui... É... Beleza? Deixa eu ver isso aqui... Tá, tá tudo ok os preços, tá? Então eu não vou mexer mais... Pra esse aqui... Amontel, você tem que esperar a galera vir pra cá... Então não dá pra dizer muita coisa... Tá? Espero que ele esteja susto... Que tenha tudo certo, tá? Bom... Eu vou botar uma árvore aqui... Só pra poder dar o clima aqui rapidinho... Então é isso aí, gente, tá? É... Então como eu falei com vocês, tá? O Pai Trapócio vai estar na atenção do vídeo, tá ok? Pra quem puder me ajudar a pular, tá ok? É muito importante pra poder conseguir manter o canal... Conseguir cada vez trazer mais novidades pra vocês, tá? Então fica essa dica pra vocês... E... Se não puder é daquela forma, tá? Manda e-mail que vai estar aparecendo aí pra vocês aí... E vai dar a atenção do vídeo que aí vem o que a gente pode fazer, tá? Então, bom... Eu acho que é isso aí, tá ok? Vamos deixar rolar mais um pouco aí... Deixa eu contar os funcionários que eu tenho que ver isso rapidinho... E aí eu vou começar a encerrar o vídeo, tá? Pra não ficar muito longo... Tá... Tem que botar treinamento alto aqui... Vou botar... Vou botar 200... E... 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 Deixa eu ver... Tá... Aqui eu vou ter que botar... 180... Eu acho que é isso aí, momento, tá? Não vou botar mais que isso agora... E eles ficam segurando assim... Ah... Não vou ter segurando assim... Eu vou botar... Vou botar 2... Só... Tá? Não investir mais nada... Até porque eles tem que pagar os impérios... Tem muita coisa pra fazer ainda, tá? Então vamos nessa... Deixa eu contar esse pequeno aqui... É... É... Aqui não... Não tem muito o que fazer... Mas a galera não tá aí com o antepreço... Pelo menos isso... Tá? Já estava o look bom... Esse aqui que ainda não tá... Porque a galera não tá vindo pra cá... Então... Mas já já vai vir... Tá? Bom galera... Eu acho que é isso aí... Tá ok? Vou pausar o vídeo aqui... Vou ensinar o vídeo por aqui... Vou salvar logo o barco... Tá? De volta ao abismo... Beleza? Salvar... Substituir... Sim... Então... Bom galera... Eu acho que é isso aí... Tá ok? Espero que vocês tenham gostado... Tá? Como foi vocês... Vou ensinar o vídeo por aqui... Lembrando vocês... Que o seu site... Vai estar na descrição do vídeo... Tá ok? Nique do padrinho... E do apoio... Vai estar na descrição do vídeo... Se eu usei alguma música... Meu e-mail... Tá tanto pra contato... Pra canal... Quanto pra contato... Pra fazer doação... Tá ok? Vai estar na descrição do vídeo... E se eu usei alguma música... Vai estar na descrição do vídeo... Qual que eu usei... Tá ok? Espero que vocês tenham gostado... E até a próxima... Valeu galera... Abraço... Fuiiii... Tchau... 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 Tchau...